Aqueles que não são bem-sucedidos acham que se você ler 10 tópicos no livro, você será bem-sucedido? Qual é a cara do sucesso? O que é necessário? Sem qualquer tipo de influência, você deve seguir por conta própria. Se você se capacitar, as outras pessoas dirão que você é um sucesso. Se houvesse dicas para o sucesso, todo mundo seria bem-sucedido. Não existem dicas para o sucesso. Mãos na massa, você tem um milhão de coisas para fazer. Somente aqueles que não são tão bem-sucedidos ou aqueles que não são bem-sucedidos acham que, de alguma maneira, se você ler 10 tópicos num livro, você será bem-sucedido? Aqueles que são bem-sucedidos, eles sabem, plantam bananeira e fazem circo diariamente. Ok? Somente em festas eles ficam em pé direito. O resto do tempo eles estão de ponta cabeça. Ok? Nós precisamos entender isso. Se você quer ser bem-sucedido, não busque sucesso. O que você busca é competência. Se você se capacitar e se fizer algo bem feito, outras pessoas dirão que você é um sucesso. Se você pensa, eu sou um sucesso, isso é tolice, não é? Se você está fazendo algo e está fazendo bem, outras pessoas na cidade ou no país ou no mundo, as pessoas dirão, ah, ele está fazendo algo realmente bem-sucedido. Eles estão admirando você, tudo bem? Você admirar a si mesmo, isso é loucura, certo? Você não busca sucesso. Você busca empoderamento. Você busca competência. Você faz o melhor que pode fazer. Você não pode fazer tão bem quanto outra pessoa, mas você pode fazer o melhor que você pode fazer. Então, se você fizer o seu melhor, se o seu melhor for o bastante, o mundo reconhecerá. Se não for, você estará feliz. Então, com o que o sucesso se parece? O que é necessário? Bem, você sabe, eu conheço familiares e amigos que sempre fazem o de jejum no mesmo horário. E depois do de jejum, é claro, eles devem tomar café. Depois do café, é claro que eles devem acender um cigarro e se sentar lá confortavelmente, porque eles estão tentando se tornar pacíficos. E então, eles irão trabalhar. Voltar para casa exatamente na hora do almoço, almoçar, descansar por uma ou duas horas e dormir. E então, à noite, beber um chá e então fumar. E daí, mais uma vez, ir para o trabalho? Às 20 horas, 20 e 30, eles estão de volta em casa para o jantar e então, talvez outras coisas, beber e isso e aquilo, seja lá o que for. Mas aqueles que foram muito bem sucedidos, seja na música, no esporte, na arte, nos negócios, em processo espiritual, não importa o que seja, essas pessoas nunca sabem quando comeram, quando dormiram, quando descansaram à tarde. Nunca vi uma coisa dessas em minha vida. Portanto, aqueles que estão comprometidos em ser bem sucedidos no que quer que estejam fazendo, um aspecto importante de sua vida é que eles não estão se acomodando em nenhum lugar que seja minimamente confortável. Por que o conforto acontecerá quando descerem você à sepultura? Muito confortável você estará, sabia? Neste momento, trata-se de garantir que exista profundidade de experiência e impacto da sua atividade. Porque se eles tivessem lidado um tempo ilimitado, você poderia fazer todas essas coisas nada de errado, não sou contra elas. Mas eles lideram tão pouco tempo com um potencial tremendo de ser humano, esse é o problema? Para cada um de vocês, a sua vida é preciosa, não é? É uma vida preciosa. Se algo é precioso, onde você quer investir essa vida? Porque o que você chama de minha vida é apenas uma certa quantidade de tempo e energia, não é? Sim. Enquanto você se senta aqui, sua vida está passando ou não? O que está passando não é o tempo, o que está passando é a sua vida? Sim ou não? Então, essa energia que você chama de minha vida, como você vai investi-la? Porque se você estiver fazendo algo realmente valioso, ela acabará antes de que você saiba o que aconteceu? Somente se você estiver fazendo algo sem valor, a sensação é de uma vida longa. Você já notou que, em um determinado dia, quando você está muito feliz, 24 horas e puff, passa assim como num piscar de olhos? Você está infeliz 24 horas e parecem 10 anos? Você nunca notou isso? Portanto, somente pessoas infelizes terão uma vida longa. Para pessoas alegres, a vida passa assim, como se fosse alguns dias. Ela passa assim. Se você estiver criando o que realmente quer criar, portanto, uma coisa que todo jovem deve fazer é, sem a influência dos colegas, de sua própria faixa etária, sem a influência de seus professores e de seus pais, sem qualquer tipo de influência, em algum lugar você deve seguir por conta própria, ao menos por dois ou três dias, e olhar para isso. No que é que eu quero investir esta preciosa vida? O que é que valerá a pena hoje? E valerá a pena para mim depois de 50 anos para que eu me dedique a isto? Invista sua vida nisso. Seja lá o que for, seja pequeno ou grande, não importa. Se você vir que isso é algo que realmente vale a pena e você investir sua vida nisso, essa será uma vida de contentamento. e você irá se ver com o que é 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 que